Lembra quando você costumava desenhar animais quando criança, usando qualquer lápis de cor que você tivesse? Você com certeza criou coisas ridículas como ursos polares roxos, papagaios amarelos brilhantes, leões brancos e gafanhotos rosas. Mas e se eu te dissesse que essas coisas não são tão imaginárias quanto você pensava? O reino animal é muito mais colorido do que você imagina. Veja algumas das criaturas mais raras do mundo, que definitivamente ganharam na loteria genética. Raposa melanística Quando você pensa nos animais selvagens mais bonitos do mundo, as raposas não deve ser a sua primeira resposta. Mas você já viu uma assim antes? Essa é a incrivelmente rara e majestosa raposa cruzada, que já foi abundante na América, até que foram em grande parte mortos no final do século XIX, graças à alta demanda por sua pele exclusiva. As raposas cruzadas são quase idênticas às raposas vermelhas, mas têm uma cauda maior e mais espessa, com mais lã sob os pés. A raposa cruzada recebeu esse nome graças à longa faixa escura que descia por suas costas, cruzando outra faixa para formar uma cruz sobre os ombros. Sua pelagem, incrivelmente única, é o resultado de uma variante parcialmente melanística. Melanística é basicamente o oposto de albinismo, o que significa que uma abundância de pigmento de cor escura é produzida sob a pele. Embora as raposas melanísticas representem cerca de 30% da população de raposas canadenses, elas ainda são uma visão muito rara de se ver. Mas há um tipo ainda mais evasivo, a raposa prateada. Essas raposas misteriosas são uma versão totalmente melanística da raposa cruzada, ao longo de anos de criação. Como você pode ver, eles têm um subpelo preto brilhante, com um acabamento que parece ter sido polvilhado com prata, bem como alguma coloração branca na ponta da cauda. Você teria muita sorte de ver uma dessas raposas por aí. Guepardo Rei Notou algo fora do comum? Dê uma olhadinha nessa pelugem magnífica em comparação com sua contraparte comum. E você vai ver por que ele é chamado de o Rei Guepardo, tão procurado. Este enorme gato deslumbrante é uma variedade de chita normal, com uma mutação rara que produz pelo de cor creme, com grandes manchas e três faixas escuras e largas distintas, que se estendem no pescoço até a cauda. No início, pensava-se que fosse uma espécie completamente diferente. Antes de descobrirem que o padrão de pele era na verdade causado por um gene recessivo, que promove a superprodução de melanina na pele. Em 1926, o Major A. Cooper atirou em um guepardo rei, e percebeu como o pelo era mais espesso e escuro que o normal. Então ele o batizou com seu próprio nome. Você mata um animal e depois dá o seu nome para ele. Que ousadia! Ainda bem que um zoologo inglês não gostou da ideia, e mudou o nome do animal para Asinorix rex. No latim, rex é traduzido como rei, e foi assim que o Rei Guepardo nasceu. Esse grande felino indescritível é na verdade um dos animais mais raros do mundo. Existem apenas cerca de 30 a 50 em todo o mundo. Acredita-se que apenas 10 deles existam na natureza, enquanto os outros estão em parques protegidos e reservas de vida selvagem. Por algum motivo, quando os guepardos reis deram conta de como eles eram raros, eles começaram a ficar deprimidos. Agora eles são encontrados cabisbaixos em vez de orgulhosos e majestosos. Mas você pode ajudá-los a recuperar a pompa pelo baixo custo de clicar nos botões curtir e se inscrever. Vá em frente, mostra a eles que você se importa. Ah, e não se esqueça do sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo incrível. Esperança rosa Este inseto rosa é uma esperança, que está relacionada aos gafanhotos e grilos, e é encontrado principalmente nos trópicos, como na floresta amazônica. Normalmente, os esperanças são verdes, mas essas incríveis variantes rosas foram descritas pela primeira vez em 1874. Desde então, tem havido intensa discussão sobre as origens de seu matiz deslumbrante. Na virada do século XX, o entomologista de Harvard, Hubbard Scuder, sugeriu que a coloração rosa poderia ser sazonal, o que significa que o inseto, geralmente verde, mudaria de cor com as folhas de outono conforme a temperatura caísse. Mas essa teoria foi desmentida quando o mirmecologista William Morton Wheeler encontrou ninfas esperanças de um rosa brilhante nas pradarias de Wisconsin e Illinois durante a temporada de verão de julho de 1907. Finalmente, a verdade foi revelada. Esses insetos fantásticos sofrem de uma mutação genética controlada por genes recessivos, que é conhecida como eritrismo. Isso causa uma ausência de pigmento verde normal e ou produção excessiva de um pigmento vermelho ou rosa na pele. Catidide e os rosas são muito difíceis de encontrar na natureza, o que pode ser parcialmente explicado pelo fato de que rosa-choque não deve ser a melhor camuflagem. Cobra albina O albinismo é uma condição em que o pigmento melanina, que controla a pele, o cabelo e a cor dos olhos, não é produzido. E não se limita apenas a nós humanos. Quer você tenha medo de cobras ou não, não tem como negar que essas serpentes albinas são seriamente cativantes. Mas é improvável que você veja uma por si mesmo, pois elas são algumas das criaturas mais raras do mundo. A razão pela qual são tão raras é muito triste. Na natureza, a maioria das cobras depende da camuflagem, para que não virem jantar. Mas uma cobra albina com sua pele branca perolada vai se destacar em seu habitat nativo, e é provável que não vai durar o suficiente para se reproduzir. Além do mais, o albinismo geralmente resulta em visão deficiente, o que os coloca em desvantagem ao caçar por comida ou evitar o perigo. Os animais albinos também são mais vulneráveis aos caçadores ilegais, que procuram capitalizar a demanda crescente por animais de estimação exóticos, derivados de criaturas raras. Basicamente, é uma vida difícil ser tão bonita. Lagosta azul As lagostas pescadas geralmente não são muito coloridas. Em vez disso, tendem a ser de um marrom esverdeado escuro. Mas em 2016, na costa da Nova Escócia, viraram notícia quando pegaram não apenas uma, mas duas lagostas azuis vivas em rápida sucessão, a apenas 150 quilômetros de distância. Pegar uma lagosta azul é geralmente considerado um sinal de boa sorte entre os pescadores da região. Então parece que esses caras tiveram sorte dobrada. Na verdade, as chances de as criaturas terem essa coloração é amplamente divulgada, como sendo cerca de 1 em 2 milhões. Considerando que cerca de 200 milhões de lagostas são pescadas no Atlântico Norte todos os anos, isso equivale a cerca de 100 lagostas azuis aparecendo anualmente. As lagostas azuis adquirem esse tom deslumbrante de cobalto graças a uma anormalidade genética que as faz produzir mais do que uma determinada proteína que as lagostas normais. Mas acontece que o azul nem é a cor mais rara que você pode encontrar. Em 2011, dois pescadores de Dorset tiraram a sorte grande quando pegaram essa lagosta albina, ou cristal, perto de Portland Bill, em Weymouth. Essas lagostas fantasmagóricas são causadas por uma doença genética chamada leucismo, que as deixa sem pigmento em suas cascas. Sem qualquer camuflagem, é incrível que esse crustáceo impressionante ainda não tenha sido comido por um predador como um tubarão. Na verdade, as chances de encontrar um desses são estimadas em 1 em 100 milhões. Espero que os pescadores tenham comprado um bilhete de loteria depois disso. E você, se sentiria surtudo depois de capturar um desses crustáceos super raros? Algum de vocês já viu um animal especial assim? Uma criatura rara? Na natureza ou em zoológico? Eu estou realmente curioso para saber, então conta aí nos comentários abaixo. Agora voltando ao assunto. Golfinhos cor-de-rosa Os golfinhos cor-de-rosa podem soar como algo fantasioso, mas eles são bem reais. Esses habitantes do oceano em tons rosados são na verdade conhecidos como golfinho branco chinês. Essas criaturas são amadas pelo povo de Hong Kong por sua coloração rosa pálido e aparentes habilidades para trazer boa sorte. Eles foram registrados pela primeira vez em águas locais, já em 1600, e habitam as águas ao redor do estuário do Rio das Pérolas. Mas o golfinho branco chinês está enfrentando uma série de ameaças ao seu habitat natural, incluindo pesca excessiva, poluição da água e tráfego marinho pesado, juntamente com um constante desenvolvimento costeiro. De acordo com o WWF Hong Kong, houve uma queda impressionante de 80% na abundância de golfinhos nas águas de Hong Kong nos últimos 15 anos, tudo graça à interferência humana. As estimativas governamentais mais recentes indicam uma média de apenas 32 golfinhos brancos chineses que restam nas águas de Hong Kong. Uma queda histórica. Em junho de 2020, o WWF lançou um plano de ação emergencial para proteger a população remanescente. Se isso não funcionar, eles quase certamente vão enfrentar a extinção. Que vergonha, humanos! Pavões Malhados Os pavões são alguns dos pássaros mais esteticamente agradáveis de se olhar. E os pavões machos, na verdade, contam com sua plumagem de cores vivas para atrair uma parceira. Mas nem todos os pavões são coloridos. Dê uma olhada nesse exibido pouco convencional. Essa variação menos comum é conhecida como Pavão Malhado Prateado, que se originou nos Estados Unidos em 1992, quando foi descoberta por três criadores diferentes ao mesmo tempo. Como você pode ver, o pavão malhado macho prateado é principalmente branco como neve, com cerca de 20% de seu corpo possuindo alguma cor, principalmente ao redor da área do pescoço. Embora o pavão albino possa existir, quase todos os pavões brancos sofrem de uma rara condição genética chamada de leucismo. O pavão leucístico pode produzir pigmento, mas não pode depositar o pigmento em suas penas, resultando em uma cor de olhos azul acinzentada e total ausência de coloração em sua plumagem. Em alguns casos, o pavão pode ser afetado por leucismo parcial, o que resulta em pássaros meio coloridos e meio brancos. E esses pássaros super raros são conhecidos como Pavões Malhados. Muito lindo, né? Essa condição não afeta apenas os pavões. Dê só uma olhada nessas pítons malhadas, incrivelmente raras, que parecem ter pequenas abóboras de Halloween por todo o seu corpo branco perolado. Tigre Dourado Você já ouviu falar de algo mais majestoso do que um tigre dourado? Em vez de ser uma subespécie separada, este glorioso gatinho, às vezes chamado de tigre malhado dourado ou tigre morango, é uma variação de cor causada por um gene recessivo conhecido como o gene de banda larga. Esses fabulosos felinos têm pelo dourado, que é mais grosso e macio do que um tigre comum, com listras laranja claras. Embora sejam a versão diferente da espécie de tigre bengala, os tigres dourados tendem a ser consideravelmente maiores e podem pesar entre 110 a 225 quilos. O primeiro deles, nascido em cativeiro, veio de dois tigres de bengala, no Adriatic Animal Attractions, na Flórida, em 1983. Quando dois desses tigres se acasalam, há uma chance de que a prole seja branca, pois essa variedade também carrega o gene recessivo, que é responsável pelo tigre branco ligeiramente menos raro. O tigre dourado é tão raro que, até onde se sabe, só existe hoje em cativeiro. Mesmo nesse ambiente protegido, existem apenas 30 ou menos tigres dourados no mundo. Rottweiler com vitíligo Os cães vêm em diferentes formas, tamanhos e cores. Os Rottweilers são geralmente pretos com manchas marrons ao redor do rosto e patas, mas olha só esse carinha descolado. Ele pode se parecer com uma daquelas fotos negativas, mas as marcas exclusivas desse filhote são, na verdade, o resultado de uma condição chamada vitíligo. Animais com essa condição são incapazes de produzir pigmentos na pele, fazendo com que manchas claras e brancas apareçam esporadicamente em todo o pelo. Embora qualquer animal ou raça possa ser afetado, o vitíligo tende a aparecer mais em Rottweilers, Dobermans, Pinschers e gatos siameses. As áreas mais comumente afetadas em cães incluem os lábios, nariz, pálpebras, rosto e patas. O vitíligo também é bastante comum em humanos, afetando entre 0,5% a 1% da população mundial. A condição pode ser melhorada com medicamentos imunossupressores ou também fototerapia ultravioleta, mas não há tratamento eficaz em animais de estimação. Felizmente, isso não afeta a qualidade de vida dos bichinhos. Além disso, eles são muito bonitos. Arara dourada Elas já são algumas das criaturas mais coloridas do mundo, mas essa arara dourada realmente leva o prêmio. Essas aves aparentemente de ouro maciço são incrivelmente raras e obtêm sua cor deslumbrante com a produção excessiva de uma pigmentação amarela, conhecida como xantocromismo. A mutação também está relacionada à falta de produção da cor vermelha, que é substituída pelo amarelo. As aves xantocromáticas são conhecidas como lutino e são muito procuradas entre os entusiastas das aves. Essas araras douradas lutino são uma variante da espécie arara canindé, mas em vez de ter um bico preto, garras e características faciais, bem como o matiz azul vibrante e penas douradas de uma arara padrão. O lutino tem penas douradas e características brancas. Seus olhos são cinza-rosados em vez de pretos, e até sua língua é branca. Por causa de sua cor e raridade, esses pássaros valem uma quantia significativa de dinheiro, e os pássaros xantocromáticos são criados deliberadamente para manter a linhagem lutino. Tartaruga albina O albinismo afeta praticamente qualquer animal que você possa imaginar, mas alguns são mais difíceis de encontrar do que outros. Na verdade, tartarugas albinas como essa são algumas das criaturas mais raras do mundo. Essa minúscula tartaruga branca foi descoberta por pesquisadores em uma praia, na costa norte de Queensland, Austrália, em 2016. Cinco voluntários do grupo Cullum e North Shore Coast Care viram pela primeira vez a anomalia albina ao coletar dados sobre ninhos de tartarugas, e a chamaram de albi. Era apenas um dos 122 filhotes que fizeram sua corrida desesperada para o oceano, mas este albino atrasado foi deixado, deitado de costas. De acordo com Cole Limpos, cientista-chefe da Unidade de Espécies Ameaçadas do governo de Queensland, apenas um em cada 10 mil animais nasce albino, mas Elby é muito mais raro. Apenas um em cada mil tartarugas marinhas vai sobreviver até a maturidade, e as chances de sobreviver das tartarugas albinas são ainda menores, pois elas não têm camuflagem. Limpos estima que o albinismo em tartarugas marinhas provavelmente ocorre em uma das muitas centenas de milhares de ovos que são postos. Não há registro de uma tartaruga albina vivendo por tempo suficiente para fazer um ninho, então com certeza a albi vai ter uma vida difícil pela frente. Panda albino Embora o albinismo possa ocorrer basicamente em qualquer animal, isso não significa que variantes albinas sempre foram observadas por humanos. Em 27 de maio de 2019, os pesquisadores ficaram surpresos quando um panda albino muito raro foi visto caminhando por uma reserva natural na China. Imagens do panda todo branco foram capturadas em uma câmera infravermelha na Reserva Natural Nacional de Wolong, na província Sichuan, e foram estudadas pelo pesquisador e especialista em ursos Li Cheng. Como você pode ver, o panda estava totalmente sem as marcas pretas, que caracterizam a espécie, e também tinha olhos vermelhos, um sinal comum de albinismo. Ele disse que o avistamento do panda mostrou que existem genes de albinismo na população selvagem de pandas gigantes em Wolong, o que é uma descoberta revolucionária. Embora esse panda pudesse ser prejudicado por sua condição devido à sua visão deficiente e falta de camuflagem, Li também notou que o urso parecia forte e seus passos eram estáveis, sugerindo que sua qualidade de vida não foi significativamente reduzida. Eu me pergunto o que essa gracinha está fazendo agora. Cardeal Bicolor Com certeza nós vimos animais de cores estranhas, mas e aquele que não consegue decidir que cor vai ter? Jeffrey e Shirley Caldwell, de Arie, Pennsylvania, atraem pássaros para seu quintal há mais de 25 anos, com uma variedade de alimentadores de pássaros, mas até eles nunca tinham visto nada como esse cardeal bicolor, que apareceu em janeiro de 2019. Essa anomalia é conhecida como ginandromorfismo bilateral, que basicamente significa que metade do corpo do pássaro é macho, enquanto a outra metade é fêmea. Ginandromorfismo, também conhecido como health ciders entre os especialistas em pássaros, são incomuns, mas totalmente inéditos. Eles provavelmente ocorrem em todas as espécies de pássaros, mas é provável que apenas notemos em espécies em que machos e fêmeas adultos parecem distintos uns dos outros, o que é conhecido como dimorfismo sexual. Os cardeais estão entre os pássaros sexualmente dimórficos mais conhecidos na América do Norte, já que os machos têm uma plumagem vermelha brilhante e icônica. Afinal, agora estamos em 2022, e este pequeno cardeal pode finalmente ser o que ele quiser. Cavalo Akaltec Esse cavalo é considerado uma das raças de cavalos mais lindas do mundo, e é fácil entender o porquê. Com seu corpo esguio, porém musculoso, e pelo sobrenatural que parece brilhar como ouro na luz, este cavalo parece mais uma estátua perfeitamente esculpida do que um animal vivo respirando. No Turcomenistão, onde essa é a raça nacional de cavalos, o Akaltec é conhecido como o cavalo dourado. A raça foi desenvolvida em resposta à desertificação da Ásia Central, e foi usada por tribos nômades para viajar longas distâncias. Embora já seja uma raça bem rara, a população de Akaltec também é ameaçada por fatores como consanguinidade dentro da população. Hoje, existem menos de 7 mil cavalos Akaltec restantes no mundo, e eles foram colocados na lista de prioridade de conservação. Felizmente, existem vários grupos de raças e organizações trabalhando para conservar esses belos animais. Eu adoraria montar um desses em uma praia durante o pôr do sol. E vocês? Gato Quimera Não seria ótimo se você pudesse misturar duas de suas cores favoritas para criar o animal de estimação perfeito? Este felino único é Vênus, a gata de duas caras, e ela se tornou uma espécie de celebridade da internet por sua aparência em comum. Ela foi encontrada em uma fazenda de gado leiteiro, na Carolina do Norte, e adotada em 2009. Como você pode ver, metade de seu rosto é totalmente preto com olhos verdes, enquanto a outra tem listras laranja típicas de gatos e olhos azuis. Ela é frequentemente referida como uma quimera, que é um monstro feito de diferentes animais na mitologia clássica. As quimeras felinas ocorrem quando dois embriões se fundem, resultando em um gato cujas células contêm dois tipos de DNA. Mas os gatos quimera não são tão raros. Na verdade, a maioria dos gatos machos cor de casco de tartaruga são quimeras. Isso pode ser visto por sua pelagem laranja e preta mosqueada, que é um sinal de um cromossomo X extra. As fêmeas já têm dois cromossomos X, o que significa que Vênus é ainda mais rara. Embora não possamos ter certeza, uma teoria é que a coloração preta foi ativada aleatoriamente em todas as células de um lado de seu rosto, enquanto a coloração laranja foi ativada no outro, com as duas se encontrando no meio, enquanto ela se desenvolvia. Mas seus olhos estranhos deixaram os especialistas perplexos. Parece que Vênus pode ser um caso único. Urso Polar Roxo Os ursos polares são conhecidos por sua pele branca como neve. Então essa imagem de um predador ártico da cor de uva deve ser Photoshop, com certeza. Certo? Errado. Esse urso polar de 166 quilos, chamado Pelusa, pertenceu a um zoológico em Buenos Aires, mas ela não era assim quando chegou lá. Na verdade, ficou roxa por acidente depois que ela recebeu um medicamento para tratar seu problema de pele. Depois de sofrer de dermatite, a equipe do zoológico decidiu borrifar Pelusa com um spray antisséptico, que já foi usado por pediatras para tratar joelhos arranhados ou cortes em crianças. Parece que a equipe não leu o rótulo corretamente, e perdeu totalmente o sinal de alerta que dizia, não deve ser usado em ursos polares. Depois que Pelusa ficou toda violeta tipo Willy Wonka e a fábrica de chocolate, ela foi colocada longe do público, e longe de seu companheiro urso polar, Arturo. Tentaram um antisséptico diferente, e ela logo foi capaz de desfrutar de seus banhos e atividades normais após retornar a uma cor aceitável. Infelizmente, Pelusa morreu em 2012, após lutar contra o câncer, mas ela sempre vai ser lembrada como o único urso polar roxo a andar na Terra. Leão Branco Os leões já são bastante majestosos, então você consegue imaginar a beleza de um leão branco? O leão branco é uma rara mutação de cor do leão da África Austral. Eles são considerados divinos por algumas culturas africanas, e surgiram pela primeira vez há cerca de 400 anos. Mas não se tornaram amplamente conhecidos no resto do mundo, até serem mencionados no livro de The White Lions of Timbavati, em 1977. A coloração é o resultado de um gene mutante recessivo, que provoca a produção reduzida de pigmento na pele. Filhotes que nascem de leões mais fulvos podem carregar o gene recessivo sem mostrar uma pelagem loira, e podem passá-lo para as gerações futuras. Como a maioria dos genes recessivos, a prole deve produzir duas cópias do gene para que o pelo branco apareça no animal. Isso torna uma visão muito rara na natureza, onde já estão listados como vulneráveis pela União Internacional para a Conservação da Natureza. Apesar de serem incrivelmente raros, os programas de reprodução, zoológicos e circos, criaram leões brancos seletivamente para tentar fazer mais deles. Esforços de conservação também estão em andamento para garantir que essas criaturas majestosas existam para gerações futuras. Águia de Rapina O que seria necessário para convencê-lo de que esse não é apenas um humano em uma fantasia de pássaro. Esse pássaro majestoso é uma arpia, a maior e mais poderosa águia do mundo. Esta ave pode pesar até 10 quilos, com uma envergadura impressionante de mais de 2 metros. Suas garras traseiras são do mesmo tamanho das garras de um urso pardo, com 7 a 10 centímetros de comprimento. Para ter uma perspectiva sobre quão grande é isso, verifique a garra ao lado de uma mão humana. Eles podem ser encontrados nas florestas tropicais do México, até a América do Sul e a Argentina, mas essas criaturas de outro mundo quase desapareceram completamente da Terra. Hoje, mais pessoas estão se mudando para áreas florestais, e muitos recursos naturais como árvores e minerais estão cada vez mais em demanda. Isso significa que está se tornando mais difícil para as águias de rapina encontrar áreas seguras para viver. A espécie já se extinguiu em países como El Salvador, e começou a desaparecer rapidamente de muitos outros. Felizmente, entre 1979 e 2006, a Organização do Fundo Peregrino iniciou um programa para aprender como criar a arpia em cativeiro, e foi capaz de devolver cerca de 50 pássaros de volta para o seu habitat na floresta tropical. Se houver consciência o suficiente, talvez haja esperança para essas aves incríveis. E aí, se você pudesse reencarnar como qualquer um desses animais raros, qual você escolheria? E por quê? Conta aí nos comentários! Obrigado por assistir, pessoal, e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho